Palhaço E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir porteira Que nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir porteira Que nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente, dona de mim mesmo É a boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Feita amor que dá coisa pro coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem e só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela! Cê fez o trabalho direitinho, hein? Olá, rapazes! Aqui é a boiadeira Estão preparados para o... P... P... Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pingela, chapa, caramba Bota a vermelha, 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 chapa, caramba Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pingela, chapa, caramba Bota o vermelho, chapa, caramba Bota a vermelha, 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 chapa, caramba Quero ver descer, quero ver descer Bota a vermelha, chapa, caramba Melody Nós estamos embaçadas Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós estamos embaçadas Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Você é minha primeira opção Se um dia eu sossegar Se um dia eu sossegar Eu vou pedir a sua mão Mas por enquanto Tá bom Sempre que eu quero fazer sacanagem Cê vem na malice Cê vem na malice Mas por enquanto Tá bom Mas vale uma sentada verdadeira De amor de mentir Só namora no colchão Se minha alma com a raba não precisa coração Só namora no colchão Se minha alma com a raba não precisa coração Só namora no colchão Se minha alma com a raba não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a rama não conspisa coração Você é minha primeira opção Se um dia eu sossegar, eu vou pedir a sua mão Mas por enquanto tá bom, sempre que eu quero fazer sacanagem Cerei na malícia, mas por enquanto tá bom Mas vale uma sentada verdadeira que o amor de mentir Só namora no colchão Se me amar com a rama não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a rama não precisa coração Só namora no colchão Se me amar com a rama não precisa coração Só namora no colchão Se me aberto a rapa, não precisa coração Se me aberto a rapa, não precisa coração Se me aberto a rapa, não precisa coração E saudade eu tô sentindo falta Não aguento mais ficar em casa Sem nada pra fazer Chamei os amigos pra roer E hoje nós vamos juntar as caminhonetes Cerveja e gelo na caçamba se esquece Tem jeito não DJ aumenta o sol Ai, que saudade da conversão Hoje eu não volto o sol Ai, que saudade da conversão DJ aumenta o som Ai, que saudade da conversão Hoje eu não volto o sol Ai, que saudade da conversão Pedro, Paulo e Alex, Mel e Rafael Bruno e Barreto Pelo bem Que saudade, miséria Pra você e pra nós E saudade, tô sentindo falta Não aguento mais ficar em casa Sem nada pra fazer Chamei os amigos pra roer E hoje nós vamos juntar as caminhonetes Cerveja e gelo na caçamba se esquece Cerveja e gelo na caçamba se esquece Tem jeito não DJ aumenta o som Ai, que saudade da conversão Hoje eu não volto o sol Hoje eu não volto o som Ai, que saudade da conversão DJ aumenta o som Ai, que saudade da conversão Hoje eu não volto o som Ai, que saudade da conversão Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de o som Tripidão, cerveja e o rascou Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de o som Tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado de arame e farfado É mais uma da goiadeira É mais uma da goiadeira Eu sou tipo um pão Desde pequena Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de o som Tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de o som Tripidão, cerveja e churrasco Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado de arame e parpado Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado de arame e parpado Nós é Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto Você não vai esquecer Oh, não almoça comigo Eu quero você Oh, não almoça comigo Almoçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira desse irmão É a boiadeira dos irmãos Você não vai Chan Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado Com a minha linha ao quadro você não vai esquecer Oh, não ouça por mim, eu quero você Oh, não ouça por mim, você é do bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar sonada no que nós sabe fazer Oh, não ouça por mim, você é do bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar sonada no que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar sonada no que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Bom demais Obrigado Obrigado As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca, a mulher anda no galope Galopa, galopa, galopa não para Você gosta do galope, das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Logamando no galope, das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê E os meninos da pecuária Uhul! Feito, bitch! Chegamos, os diferentes é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiada, ator distante, de camisa de brilhante, atualizando a moda Leo e Rafael Eu vivo a lida do gado de raio, que eu de cavalo, multidão na roça As partes acham bonita, mas vou falar do estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca, a mulher anda no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca, a mulher anda no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca, a mulher anda no galope Quando o berrante toca, a mulher anda no galope Galopa, 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 não para Chega só do galope, das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope, das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Cris do Pit Juntou! É o LP, é a boiadeira, é o Cris do Pit Vax Jola de Té! Foi o que falou, que as malocas não sentam nos boiadeão Aqui jacaré do é do peito, é do pé Porzlocado, proporcionando o que elas querem Ajeita a menina cheia de ouro no pescoço E eu de luxo, boto na preto fosso Eles perdem a linha, se nós brota no bailão Nós juntas, Juliette e chapéu Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e mudar no peão sem cela Ela se amarra e mudar no peão sem cela E foi o que falou, que as malocas não sentam nos boiadeão Aqui jacaré do é do peito, é do pé Porzlocado, proporcionando o que elas querem A gente também anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo te boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós brotando o bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Boto chapéu na cabeça, boto bota bota em mim Boto chapéu na cabeça, boto bota bota em mim Ficando no fazendeiro, galopa no grossozinho Ficando no fazendeiro, galopa no grossozinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho lula peneira Boto chapéu na cabeça, bota bota e bota nela Boto chapéu na cabeça, bota bota e bota nela Ela se amarra e montar no pião sem cela Ela se amarra e montar no pião sem cela Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver, até por ligação, que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor, nós tem pra mais de medo Quero explicar pro coração que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo Tá marcando igual veneno Tá grudando feito caia, tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai eu já tritei, mas eu sei você É tipo um laçado se guarda Bota sem esfora, eu já tentei, mas eu sei Você é tipo linda, sem boiada, barqueiro, sem barquejada Chama que sem tu eu não sou nada, chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada, chama, chama Ela é feia, boiadeira, é boiadeira, uma perera Chama que a saudade tá moendo, tá matando igual veneno Tá grudando feito praga, tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai É tipo lida sem boiada, vaqueiro sem vaqueirada Chama que sem tu não sou nada, chama que sem tu não sou nada Eu já tentei, mas eu sei você É tipo laçador sem corda, rota sem esfora Eu já tentei, mas eu sei você É tipo lida sem boiada, vaqueiro sem vaqueirada Chama que sem tu não sou nada, chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada, chama, chama Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada, chama, chama Valeu Ana Castela Valeu Luanzinho Minha boiadeira Chama Chama Vai querer falar nunca sem querer falar Agastada com novos amigos que eu nunca ouvi falar Vai dizer que superou sem superar E quem vê seus stories vai acreditar que tá massa O gelo do copo todo derretendo O gelo do copo todo derretendo Bebida nenhuma vai tá descendo Até o momento E quando soltar aquela sofrência remix A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descendo o choro, vai descendo o beat Vai descendo o choro, vai descendo o beat Vai chocar aquela sofrência remix A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descendo o choro, vai descendo o beat É o Telo Thiago e o DJ Cristo Vídeo Cristo Vídeo Máquina de Hit Vai querer falar nunca sem querer falar Agastada com novos amigos que eu nunca ouvi falar Vai dizer que superou sem superar E quem vê seus stories vai acreditar que tá massa O gelo do copo todo derretendo Bebida nenhuma vai tá descendo Até o momento E quando soltar aquela sofrência remix A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descendo o choro, vai descendo o beat Vai soltar aquela sofrência remix A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descendo o choro, vai descendo o beat Cristo Vídeo Cristo Vídeo Máquina de Hister Tiago Meus amigos Vai descendo o choro, vai descendo o beat Vai descendo o choro, vai descendo o beat Vou com a luz do dia Meu café da manhã é a base de orvá E o transporte que elas gostam é em cima do cavalo A geladeira tá lotada de gelada E o meu estilo é sucesso com a mulherada Umas fala que não gosta, mas no fundo ama É com o vaqueiro que ela quebra cama Do sistema nem de roça ela não reclama É com o vaqueiro que ela quebra cama Uma fala que não gosta, mas no fundo ama É com o vaqueiro que ela quebra cama Do sistema nem de roça ela não reclama É com o vaqueiro que ela quebra cama Sou o bruto, esse é meu jeito simples de levar a vida Acordo cedo com o cantado galo ou com a luz do dia Meu café da manhã é a base de orvá e o transporte que elas gostam é em cima do cavalo A geladeira tá lotada de gelada e o meu estilo é sucesso com a mulherada Uma fala que não gosta mas no fundo ama, é com o vaqueiro que ela quebra cama Do sistema nem de roça ela não reclama, é com o vaqueiro que ela quebra cama Uma fala que não gosta mas no fundo ama, é com o vaqueiro que ela quebra cama Uma do sistema nem de roça ela não reclama, é com o vaqueiro que ela quebra cama Uma do sistema nem de roça ela não reclama, é com o vaqueiro que ela quebra cama Uma do sistema nem de roça ela não reclama, é com o vaqueiro que ela quebra cama É com o vaqueiro que ela quebra cama, é com o vaqueiro que ela quebra cama Agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira Já que se mudaram aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar pro chapéu É cheia de terra, é gel O blog cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A boiadeira chegou, meu bem! DJ, DJ, do Carpite DJ, do Carpite Mas a lapata me forró, viu? Bora divulgar Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai da honra É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Se eu for, tu vai sofrer Virei fazer de novo Aquela transa louca Eu já estou pagando Já estou sofrendo Tudo que você aprontou Eu fui bebendo cabelo e na régua Tomando o gol de palco Olha que puta que pariu Colocou no nosso lugar Vai! Olha o penseiro É diferente dos iguais É uma lapada de porra, menino Bora! Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai da honra É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Se eu for, tu vai sofrer Querem fazer aquela nova Dranda no colchão Eu estou pagando Estou sofrendo De tudo que você aprontou Estou sofrendo Bebendo É o cabelo e na régua Tomando o gol de palco E puta que pariu Colocou no nosso lugar Bora! É pra tocar nos paredões Alves, viu? Debaixo do pé de manga, menino Bora balançar, senhora O puta que pariu A mulher descobriu Rolê que eu faço Na vida de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô no bailão Reflete o paredão Boto no tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha tampada Novinha danada Ela desce, desce sem parar Vai acertando o papo, papo E vai quicando sem parar Mas ela empina a raba E vai jogando sem parar De coisa do papo, papo Ela vai quicar Bora! Ao vivo de Barra, bem demais! O puta que pariu Ela descobriu Rolê que eu faço Na vida de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô no bailão Reflete o paredão Boto no tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha tapada Novinha danada E ela desce, 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 desce O papo, papo Vai quicando sem parar Mas ela empina A raba E vai jogando sem parar Olha essa coisa O papo, papo Vai quicando sem parar Bora pra cima, menino! Olha o palo, olha o swing! Olha o swing! E vamo, 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 vamo agora Na pegada do friseiro Ninguém fica de fora E vamo, 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 vamo agora Na pegada do friseiro Ninguém fica de fora Minha partida é envolvete O friseiro é potente Pra dar só coladinho Na cintura da morena Vendo só comigo Pode vir novinha Oi, já não te vai ser bom E vem comigo Vem dançar Fui ir a levantar Hoje eu quero Eparria Olá, pala! Vem comigo, senhor! E vamo, 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 vamo agora Na pegada do friseiro Ninguém fica de fora E vamo, 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 vamo agora Na pegada do friseiro Ninguém fica de fora A partida é envolvete O friseiro é potente Pra dar só coladinho Na cintura da morena Vendo só comigo Pode vir novinha Hoje a noite vai ser boa E vem comigo Vendo a santa Fui ir a levantar Hoje eu quero Eparria Se for pra fazer pergunta bêcha, nem faço Apola o dedo nessa porra Apola o dedo Que eu quero ver o canal Apola o dedo Não deu valor Perdeu Abriu Abriu Já deu Abor Vai Então É Riva Ostentação Eu te avisei Mulher Para de Confusão Seu corpo Vai Sofrer Querendo Fazer De novo Aquela Transporta No Pot hein Eu já estou Parlando Mais Deus Tô Pa Vendo Cabelinho Pra Rec Eu já orto Me Est 재� Perdeu Tem A Tudo que pariu, jamais foi outro em meu lugar Não deu valor, perdeu Aquilo amor já deu Agora o pai da honra É rei de ostentação Eu te avisei, mulher Para mim, confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo aquela dança no colchão Já estou fazendo, já estou soltando Perdoa, você não dá me sofrer Vem de cabelinho, carrega, eu não dou O que pariu, já não sofre em meu lugar Já estou fazendo, já estou soltando Perdoa, você não dá me sofrer Perdoa, cabelinho, carrega, eu não dou O que pariu, jamais foi outro em meu lugar Oh mulher, desse jeito todo homem quer Com esse cheirinho gostoso de arrepiar Você me deixa louco E eu vou me apaixonar Morena bonita, morena danada E mexe gostosinho, empinando uma rafa Olha o swing, olha o swing do papai Vem comigo, vem Oh mulher, desse jeito todo homem quer Você é brilhante, você é demais Quanto mais eu morro, mais eu quero mais Sem você morena eu não vivo mais Morena bonita, morena danada E mexe gostosinho, empinando uma rafa Olha o swing, olha o swing, vem comigo, vem Luz de cerveza, essa é moral, hein Olha o swing, papai Chamando o piseiro, menino Luz de cerveza Bora de rogar Tem que ter ruim Bora, bora, bora Vem, vem, vem Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só um dançando no piseiro da ladeira Vem comigo, vem levantar a poeira Chamando no piseiro pra dançar Tem que embolejo E vai dançando, vai pisando Tem poeira levantando na ladeira Você desce na ladeira Você desce no piseiro da ladeira Leão que eu quero ser forte Chamando o swing, aí Itagos tudo vai Itagos tudo bem Só um dançando no piseiro da ladeira Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só um dançando no piseiro da ladeira Chama na pressão Chama na pressão Luz de cerveza Bora, bora, bora Bora, bora Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só um dançando no piseiro da ladeira Vem comigo, vamos levantar a poeira Chamando no piseiro pra dançar Tem que embolejo E vai dançando, vai pisando E a poeira levantando na ladeira Você desce na ladeira Você desce no piseiro da ladeira Não é o que é que pode Itagos tudo vai Só um dançando no piseiro da ladeira Itagos tudo vai Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só um dançando no piseiro da ladeira Itagos tudo vai Itagos tudo vai Só um dançando no piseiro da ladeira Tem que ter pressão, papai Lúdice dele Lúdice dele Para de julgar Tem que ter pressão Tem que ter pressão Oh, sou do piseiro Aonde que eu vou E vem em mim que eu tô fudeiro Eu sou do paladão Me chama de pressão Vem, vem, vem Senhor Eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro E quando chega a noite Se vamos preparar Que o piseiro vai pegar É santo mesmo falando Ouvido da morena Agarradinho Se parar Bem, menino Vem menininho, vem morena A noite vai rolar E vamos sair de dia, vamos ostentar Ao sol do piseiro que você engança E hoje eu tô solteiro que sem hora vai chegar Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro Já dá bota, vem papai Tem que ter atenção, menino Oh, tô do piseiro, aonde que eu vou, inimigo Eu tô solteiro, eu sou do paredão Se chama depressão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Vem, vem, vem Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É na pegada do forró, todo mundo vai dançar Segura esse passinho pra galera agitar E o forró é muito bom, forró é jovem demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado E vem dançar comigo que ninguém fica parado Vem assim ó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É na pegada do forró, todo mundo vai dançar E segue esse passinho pra galera agitar Forró é muito bom, forró é bom demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado Deixa alucinado, quero ver o som ringado O puta que pariu, a mulher descobriu Do rolé que eu faço no fim de semana O puta que pariu, a mulher descobriu Do rolé que eu faço no fim de semana E eu falo pra ela que eu vou no bar Tô no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar Tô no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente ao paredão, botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente ao paredão, botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado, novinha maluca, novinha safada Tô com uma novinha aqui do meu lado, novinha maluca, novinha ganada Ela desce, 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 desce sem parar Sem pensar de babo, babo, vai quicando sem parar Se ela desce, pina, rabo, vai jogando sem parar Sem pensar de babo, babo, vai quicando sem parar Ô puta que pariu, a mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana Eu falo pra ela que eu vou no bar, vou no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar, vou no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão, de frente o paredão botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão, de frente o paredão botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado, novinha maluca, novinha danada Tô com uma novinha aqui do meu lado, novinha maluca, novinha safada Ela desce, 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 desce e parada Diz aí, novinha! Hoje vai rolar, viu? É uma lapada de forró! Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Trabalho todo dia, só pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero é relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer, que hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Bora! É uma lapada de forró, viu? Alô, gatinha! Diz aí, viu? Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Trabalho todo dia, só pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer, que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Tchau! Na sombra selvagem, a bravura em um coração O frio e o medo se misturam na escuridão O calor nos teus braços, um refúgio da solidão A beleza deste olhar, acalmando o meu coração Ela se foi, como a noite se vai Perdi luz e sustos, não se ouvem mais Na sombra selvagem, a bravura em um coração O frio e o medo se misturam na escuridão O calor nos teus braços, um refúgio da solidão A beleza deste olhar, acalmando o meu coração Ela se foi, como a noite se vai Perdi luz e sustos, não se ouvem mais Na sombra selvagem, a bravura em um coração O frio e o medo se misturam na escuridão O calor nos teus braços, um refúgio da solidão O calor nos teus braços, um refúgio da solidão A beleza deste olhar, acalmando o meu coração Ela se foi, como a noite se vai Perdi luz e sustos, não se ouvem mais Qualiza o meu coração E o tempo, eu gosto de pensar A carne, a carne, a Cantonima A carne Comunha Vai Cuidado A carne A carne A carne A carne D agora Para Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viverão Tão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubam nosso ouro Tentamos encontrar A nova era Quando vai 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 era Entrando pelos lados, os antigos debateram Foram os deuses da Grécia, que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram a liberdade em pensamentos Sociólogos e filósofos, numa guerra contra o tempo Nós somos a sociedade, e eles os capitalistas Nos querem escravizados, e nós a cada dia eu vou riar Enquanto roubam o nosso ouro, tentamos encontrar Uma nova era 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 Uma nova era, uma nova era